Meu coração bate tão forte em ouvir teu nome Me diz o segredo pra me dominar assim Dizem que não é bom a gente se apaixonar Que a gente é feito de bobo Mas quando o amor é correspondido A gente vive um romance lindo Dizem que não é bom a gente se apaixonar Que a gente é feito de bobo Mas quando o amor é correspondido A gente vive um romance lindo